Por exemplo, eu estava entre o primeiro e o segundo turno baixado em São Paulo. Houve uma ligação dele para mim. Hoje, as pessoas me acompanhavam, não era presidente ainda, né? É isso que ele queria falar comigo. Eu falei, eu falo com ele depois das eleições. Porque no primeiro turno ele apoia uma pessoa que não era eu. E não tinha nenhum contato pessoal com ele para tratar qualquer assunto voltado com a política. Muito pelo contrário. Alguns meses antes até, no aeroporto fui comentar e ele me esnobou. Tudo bem. E depois, o Paulo Guedes levou ele para falar comigo. E foi pré-acertado ali que ele poderia ser ministro. De repente, fiquei sabendo que ele já havia pedido demissão. Então, não tivemos uma conversa mais profunda ainda para ele culpar o ministério. Mas, dado ao que ele representava para a sociedade, eu achei bem-vinda a presença dele. Mas ele veio, no meu entender, com outro propósito. Se preparar para substituir a gente. E, rapidamente, descobri que tinha muita coisa ali que não estava de acordo comigo. Até naquela reunião secreta, que foi vazada. Não era secreta. Era uma reunião reservada de ministros. Porque eu gravava, pegava pequenos trechos para transformar em, para postar nas mídias sociais, né? E depois destruir ali o chip. Ele ali demonstrou ali, por exemplo, coisa que você veio confirmar mais tarde. Mais tarde, quando ele saiu, ele falou. Eu podia ser mais duro contra a política armamentista do presidente. Olha, eu costumo até fazer uma brincadeira. Se você casa com uma pessoa que tem chulé, né? Você está noivo, tem chulé. Depois que você casa, quer que aquela pessoa não tenha chulé. Não dá, ela vai continuar com chulé dela. Ele era desarmamentista. E, quando assumiu o governo, ele sabia que eu era armamentista, que isso fazia uma política completamente diferente. Outras pautas de família também é muito particular dele, que eu não quero entrar em detalhe aqui. Agora, ele foi trabalhar comigo com um propósito, né? Se cacifar para 22 e, no meio do caminho, né? Quem sabe ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Acabou não dando certo para ele. Foi embora, saiu atirando. Se você pega um mês antes da demissão dele, que foi abril de 2020, ele estava me elogiando nas entrevistas dele. Mas, na verdade, o propósito dele era exatamente outro. E agora ele tentou se aventurar com uma solução para o Brasil, né? A pessoa que não desiste dos seus sonhos. E nós vimos onde ele acabou, lamentavelmente, aí, né? Num estado onde, quando muito, vai ser dado para ele uma legenda para disputar a Câmara Federal.